Carolina Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito adulto Carolina Carolina foi pro samba Carolina Pra dançar o trem Carolina Todo mundo é caidinho Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina 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 Pelo cheiro que ela tem Carolina Carolina Luiz um poderoso chefe Carolina Gente que nunca dançou Carolina Desse dia quis dançar Carolina Só por causa do cheirinho Carolina Todo mundo tava lá Carolina 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 Foi chegando o delegado Carolina Pra olhar os que dançavam Carolina O xerife deu na dança Carolina E no fim também cheiravam Carolina 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 E no fim também cheirava Carolina 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 Aí chegou o dono da casa O dono da casa chegou com a mulher Chamou a atenção de dona Carolina Dona Carolina vem a cá O povo anda falando aí que a senhora tem um cheiro diferente É verdade? O povo Cheio disso não A invenção do povo A invenção do povo A invenção do povo É que senhor Então dá licença Carolina 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 Eu quiser estar por lá Carolina Pra dançar com o tempo choco Carolina Eu também da luxerinho Carolina E o fungá no tampagote Carolina 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 Luiz Um poderoso chefão Carolina Carolina E o fungá no tampagote Carolina 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 Eu quiser estar por lá Carolina Pra dançar com o tempo choco Carolina Eu também da luxerinho Carolina E o fungá no tampagote Carolina 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 E o fungá no tampagote Carolina 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 Atenção almoçada Vamos lá debaixo da prata Luiz Um poderoso chefão Atenção almoçada Atenção almoçada Atenção almoçada Atenção almoçada E o fungá no tampagote Atenção almoçada Atenção almoçada Luiz, o poderoso chefão Tô tentando ver com a minha pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de levo Tô tentando ver com a minha pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de levo Enquanto o pole tá soltando, tá janeiro Vou dançando e vou dançando, meu sofrer pela sol E ninguém nota que eu tô lhe conversando Tô tentando ver com a minha pô Tô tentando ver com a minha pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de levo Tô tentando ver com a minha pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de levo Tô tentando ver com a minha pô Tô tentando ver com a minha pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de levo Tô tentando ver com a minha pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de levo Tô tentando ver com a minha pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de levo Tô tentando ver com a minha pô Pra dançar com meu vizinho numa sala de levo Pra dançar com meu vizinho numa sala de refor Luiz, o poderoso chefão Eu já tentei de tudo Pra tirar você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Vou trocar na bebida Sem nota Embriagado Desiludido O som do talo Ouvindo o Tarcísio Quando bate a saudade Veio as mensagens e a foto dela Na minha proteção de tela Que tome cana na minha guela Vontade de ligar Mas só bloquear de tudo na vida dela Só essa proteção de tela Que tome cana na minha guela Eu já tentei de tudo Pra tirar você de vez da minha vida Mas não dá Mas não dá Enquanto a gente, meu bem Vai, amor, amor Senta E toda vez que eu lembro de você Que tome cana na minha guela Se aceita Que tome cana na minha guela E toda vez que eu lembro de você E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas só bloquear de tudo na vida dela Só é essa proteção de tela E tome cana na minha goela Quando bate a saudade Vejo as mensagens e a porto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas só bloquear de tudo na vida dela Só é essa proteção de tela E tome cana na minha goela Vai dar uma pegada do mani Esquira, esquira Oh 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 Yes Deus é vaqueiro Oh Oh Original Oh Original Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade Saudade Tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você E volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Temos é vaqueiro Temos é vaqueiro Horro Orro Doana Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade, em nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se você ainda não percebeu Vem como eu voltar pra você Vem como eu voltar pra você E voltar comigo, bebê Vem como eu voltar pra você 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 E voltar comigo, bebê Vem como eu voltar pra você Quando eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê É o Zé Maquiro O Orimah Ivaldo Marques Tem ou não tem cabaré essa noite? Ô, se tem, Natan, vem cantar comigo O hit do Brasil Uh! E os teus pais não me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou sair, vou descer Embrazar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi, deu pra mim Eu vou meter o louco Uh! Não importa o que diga Eu não vou voltar Adeus, curta tua vida Eu vou consindicar Agora eu tô solteiro Eu vou gritar pra todos Uh! E tem cabaré essa noite Uh! Ai! Tem cabaré essa noite Na pezinha E tem cabaré essa noite Ai! Ui! Tem cabaré essa noite Essa noite, essa noite E tem cabaré essa noite Vem cámaras essa noite Vem cámaras essa noite Vem cámaras essa noite Vem E é o Natanzinho Ivaldo Marques Alô, Ivaldo Marques Ô, se tem, Natan Tá longe de quem? E os teus pais não me aceitem pra casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Vem brasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim, eu vou meter o louco E não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus, puta, sua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos E tem cámaras essa noite Ui, ai Tem cámaras essa noite O Natanzinho Tem cámaras essa noite Ai, ui Tem cámaras essa noite Tu vai, eu vou Tem cámaras essa noite Tem cámaras essa noite Ivaldo Marques Tem cámaras essa noite Ui, ai Tem cámaras essa noite Vem, ui E é o Natanzinho Nivaldo Marques Nivaldo Marques Vamos embora, Natanzinho Pegada de vaqueiro Bora, Natanzinho Bora, João, homens É o vaqueiro Diferente dos iguais Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Eu sei que já é tarde O dia é tarde Mas eu sei se desesconder Responda essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente No quarto, tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro É quem te deixa louca Quando lembrar da gente No quarto, tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas A pegada do gordinho É quem te deixa louca Vai, João, homens Direto de serra E treinando o meu beijo na boca Com o Brasil, viu? Bora, meu gordinho Campo salto no Ceará E aí, meu vaqueiro E aí? Rodete, cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Sei que já é tarde O dia é tarde Mas eu sei se desesconder Responda essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você E aí? Olha quando lembrar da gente No quarto, tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas A pegada de vaqueira É quem te deixa louca Quando lembrar da gente No quarto, tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas A pegada de vaqueira É quem te deixa louca Pegada de vaqueira É diferente dos iguais Aí balança com o Raul Manda a boca E na mulher Aí jogou o vizinho Chama Gente, cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Tô me sentindo carente Eu nunca mais tô ligou Bateu saudade da gente No quarto, botando o teu Saudade da quimada Malvarada É nada malvada Com tosinha demais Saudade da Com a voz saliente Falando em descente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marreca Não vou pedir você mais Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marreca Não vou pedir você mais Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Tô me sentindo carente Nunca mais tô ligou Liga pra mim amor, vai Ai que saudade da gente No quarto botando terror Saudade da pica da malvada Senta com a malvada, gostosinha demais Saudade da nova insolente Falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você se senta Com essa cara de marrinha No lobo que você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você se senta Com essa cara de marrinha No lobo que você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão É o Japãozinho do Grato dos Varedão Eu tentei te esquecer, falhei com o sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto Do seu bilho, seu fogo, tu tem um toque que me deixa louco Odei, 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 e olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném 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 É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão 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 Ai que saudade de um piseiro, de tomar cachaça, de rolandizante Tinha um som de malo e quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão, eu quero ver novinha na frente do paredão Ai que saudade de um piseiro, de tomar cachaça, de rolandizante Tinha um som de malo e quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão, eu quero ver novinha na frente do paredão MC Dani É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade O cara é que era do caralho, eu te deixei de vontade Eu que que eu sinto, eu sempre vou de novo Eu que que eu sinto, a Dani vai de novo Eu que que eu sinto, eu sempre vou de novo Eu que eu sinto, eu sempre vou de novo Safadão, Renanzinho, pressão e MC Dani Forbou, hein? Eita! Vai, Safadão! Ai, que saudade de o piseiro, de tomar cachaça De rolandizante, de um som de mole Quando eu ligo o paredão, bota a mão no chão Eu quero renorinha na frente do paredão Ai, que saudade do piseiro, de tomar cachaça De rolandizante, de um som de mole Quando eu ligo o paredão, bota a mão no chão Eu quero ver lorinha na frente do paredão É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Fui quarentena do caralho, me deixou cheio de vontade O que que eu sei? Eu sempre vou de novo O que que eu sei? A Dani vai de novo O que que eu sei? Eu sempre vou de novo Eu sempre vou de novo Renas de impressão, safadão MC Dani E chorou pro mundo, papai Chegou uma mensagem, bora ali no barzinho Oh, passei na casa dela, ela subiu na minha vez E viu o lindo Tava tão feliz, a gente dançou Tomando a gelada, ela me beijou Mas me embriaguei, meu olho fechou E quando eu acordei, ela se vai, meu amor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, o roubo do motor Isso é Yuri Pressão e Guilherme Fala meu compadre Yuri Pressão Eu falei forró, menino Vai Pressão Tava tão feliz, a gente dançou Tomando a gelada, ela me beijou Mas me embriaguei, meu olho fechou E quando eu acordei, ela se vai, meu amor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, o roubo do motor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, o roubo do motor Obrigado, meus amigos e Guilherme A gente é que agradece, Yuri Pressão Vamos lá, meu filho Vamos juntos Carolina Carolina Que música você curte mesmo? Eu gosto disso É muito adulto Carolina Carolina foi pro samba Carolina Pra dançar o cheiro Carolina Todo mundo é caidinho Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina 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 Pelo cheiro que ela tem Carolina Carolina Luiz, o poderoso chefão Carolina Gente que nunca dançou Carolina Nesse dia quis dançar Carolina Só por causa do cheirinho Carolina Todo mundo tava lá Carolina Carolina Foi chegando o delegado Carolina Pra olhar os que dançavam Carolina O xerife entrou na dança Carolina E no fim também cheirava Carolina 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 E no fim também cheirava Carolina 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 Eu quiser estar por lá Carolina Carolina Para dançar com o tempo chão Carolina Carolina Atenção almoçada, vamos de animais da prata Luiz, um poderoso chefão Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo dia, quanto a fé pra mim é bom Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Tô tipo triste quando tinha mulher Ai meu Deus, se eu pudesse acabar sua paração Pra nós viver igual a nossa pessoa Que nós cantou, pra quem mais duro Que essa que nos dou Todo dia, quanto a fé pra mim é bom Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo dia, quanto a fé pra mim é bom Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Luiz, um poderoso chefão Todo dia, quanto a fé pra mim é bom Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo dia, quanto a fé pra mim é bom Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Enquanto o pole tá soltando, tá janeiro Vou lhe sando e vou lhe sando, meu sofrer pra ela só E ninguém nota que eu tô lhe conversando E nosso amor maior nem fonte, faz coisa mais melhor Todo dia, quanto a fé pra mim é bom Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo dia, quanto a fé pra mim é bom Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Tô tipo triste quando tinha mulher Ai meu Deus, se eu pudesse acabar sua paração Pra nós viver igual a nossa pessoa E nosso amor maior nem fonte, faz coisa mais melhor Que essa que eu não estou Todo dia, quanto a fé pra mim é bom Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo dia, quanto a fé pra mim é bom Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo dia, quanto a fé pra mim é bom Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo dia, quanto a fé pra mim é bom Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Eu tenho muita fé pra mim e vou Pra dançar com o meu desenho numa sala de repou Luiz, o poderoso chefão Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Vou trocar na bebida Sem nota Embriagado Desiludido O som do talo Ouvindo o Tarcísio Quando bate a saudade Veio as mensagens e a foto dela A minha proteção de tela E tome cana na minha guela Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só essa proteção de tela E tome cana na minha guela Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha vida Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha vida Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha vida Quando bate a saudade Quando bate a saudade Veio as mensagens e a foto dela Da minha proteção de tela E tome cana na minha guela Vontade de ligar Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só essa proteção de tela E tome cana na minha guela Vai dar uma pegada Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só essa proteção de tela E tome cana na minha guela Vai dar a pegada do mani It's good, it's good É o Zé Vaquiro O original O original O original O original Você pode even ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome Sou eu, meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Vem com eu voltar pra você 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 Volta comigo baby É o Zé Maquiro O original Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quer falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu, e se ainda não percebeu Vem como eu voltar pra você, vem como eu voltar pra você Vem como eu voltar pra você Vem como eu voltar pra você E volta comigo bebê, volta comigo bebê E como eu volto pra você, como eu volto pra você Volta comigo bebê, volta comigo bebê É o Zé Maquiro, o Orijima Ivaldo Marques, tem ou não tem cabaré essa noite Oh, se tem Natan, vem cantar comigo O hit do Brasil E os teus pais não me aceitem em tua casa Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou sair, vou descer, embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi, deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus, curta a tua vida, eu vou te indicar Agora eu tô solteiro, eu vou gritar pra todos E tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite E é o Natanzinho E os teus pais não me aceitem pra casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, vem brasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim, eu vou meter o louco E não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus, puta, sua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos E tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite O Natanzinho Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Ui, ai Tem que acabar essa noite Vem E é o Natanzinho Nivaldo Marques Nivaldo Marques Vamos embora Natanzinho Pegada de vaqueiro Bora, Natanzinho Bora, Natanzinho Bora, Natanzinho É o vaqueiro diferente dos iguais Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Eu sei que já é tarde O dia é cidade Mas eu sei que se deixa de esconder Responda essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente No quarto, tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente No quarto, tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas A pegada do gordinho é quem te deixa louca Vai, Jão Gomes Direto de Serra, entrando meu pé na boca pro Brasil, viu? Bora, meu gordinho Campo Salão, Ceará E aí, meu vaqueiro E aí? Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde O dia é cidade Mas eu sei se se esconder Responda essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Olha quando lembrar da gente No quarto, tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas A pegada do vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente No quarto, tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas A pegada do vaqueiro é quem te deixa louca Pegada do vaqueiro é diferente ou igual Aí balança com o Raul Manda a boca na unidade Que é o meu beijo Chama Gente cê tá Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Ski Tô me sentindo carente Ou nunca mais Nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente No quarto botando o teu Saudade da quimada malvarada Cê nada malvada Tô cozinha demais Tô saudade da tua mãe saliente Fala pro raulho é sempre Bota vai Bota vai Bota vai Ai 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 Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta No hornbidinho você faz Ai 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 Eu gosto quando você joga com esse olhão de perigosa Tu as gemidinhas é bom demais Ai 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 Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta No hornbidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa, tô binge, é bom demais Ai, 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 caiu, DJ Tô me sentindo carente Nunca mais tô ligou Liga pra mim amor, vai Ai que saudade da gente No quarto bota do terror Saudade da Ficada malvada da Sentada malada Costosinha demais Saudade da Tô vai se aliente Falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai Ai 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 Eu gosto quando você se ta com essa cara de marinha Com esse olhar de perigosa Com essa cara de marrenta Com esse olhar de perigosa Loja e medirma hoje, mas Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão É o Japãozinho do Grato dos Faredão Eu tentei te esquecer, falei com o sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto Do seu bilho, seu fogo, tu tem um toque que me deixa louco Odei, 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 e olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o Japãozinho daquele jeito Eu tentei te esquecer, falei com o sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto Do seu bilho, seu fogo, tu tem um toque que me deixa louco Odei, odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o Japãozinho Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o Japãozinho daquele jeito É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão É o Japãozinho da Cachoeira que é o料é É o Japãozinho da Cachoeira, meu rapão Ai que saudade de um piseiro, de tomar cachaça, de rolandizante Tinha um som de mal e quando eu ligo o paredão, bota a mão no chão Eu quero ver novinha na frente do paredão Ai que saudade de um piseiro, de tomar cachaça, de rolandizante Tinha um som de mal e quando eu ligo o paredão, bota a mão no chão Eu quero ver novinha na frente do paredão, MC Dani É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade O cara é que era do caralho, me deixei um jeito de vontade Eu que que eu sinto, eu sempre vou de novo, eu que que eu sinto A Dani vai de novo, eu que que eu sinto Eu sempre vou de novo, eu que eu sinto Eu sempre vou de novo, eu que eu sinto Safadão, Renanzinho, Pressão e MC Dani Forgou, hein? Eita! Vai, Safadão! Ai que saudade do pizeiro, de tomar cachaça De rolandizante, de um som de mala E quando eu ligo o paredão, bota a mão no chão Eu quero redorinha na frente do paredão Ai que saudade do pizeiro, de tomar cachaça De rolandizante, de um som de mala E quando eu ligo o paredão, eu bota a mão no chão Eu quero ver novinha na frente do paredão É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Fiquei quarentena do caralho, me deixei hoje de vontade Eu que que eu sei, eu sempre vou de novo Eu que que eu sei, a Dani vai de novo Eu que que eu sei, eu sempre vou de novo Eu que eu sei, eu sempre vou de novo Reina de impressão, safadão, MC Dani E chorou pro mundo papai Chegou uma mensagem, bora ali no barzinho Passei na casa dela, ela subiu na minha vez E viu o livro que tava tão feliz A gente dançou Tomando a gelada, ela me beijou Mas me embriaguei, meu olho fechou E quando eu acordei, ela se vai, meu amor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito roubo do motor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito roubo do motor Tava tão feliz, a gente dançou Tomando a gelada, ela me beijou Mas me embriaguei, meu olho fechou E quando eu acordei, ela se vai, meu amor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito roubo do motor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito roubo do motor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Que música você curte mesmo? Eu gosto disso É muito adulto Carolina Carolina foi pro samba Carolina Pra dançar no trem Carolina Todo mundo é caidinho Carolina Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina 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 Pelo cheiro que ela tem Carolina Carolina Luiz, um poderoso chefe Carolina Gente que nunca dançou Carolina Nesse dia quis dançar Carolina Só por causa do cheirinho Carolina Todo mundo tava lá Carolina Carolina Hum, 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 Carolina Hum, hum, Carolina Hum, 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 Carolina Todo mundo tava lá Carolina Hum, 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 Carolina Hum, 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 Carolina Foi chegando o delegado Carolina Pra olhar os que dançavam Carolina O xerife entrou na dança Carolina E no fim também cheiravam Carolina Hum, 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 Carolina Hum, 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 Carolina Hum, 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 Carolina Então dá licença Carolina Carolina Eu quiser estar por lá Carolina Pra dançar com o tempo choque Carolina Eu também dá luxerinho E o fungá no portangote Carolina Carolina Luiz um poderoso chefão Carolina E o fungá no portangote Carolina 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 Eu quiser estar por lá Carolina Pra dançar com o tempo choque Carolina E o fungá no portangote Carolina 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 E o fungá no portangote Carolina 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 Atenção almoçada, vamos animais da festa Luiz um poderoso chefão Tô 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 Tôn Tô 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 Ai meu Deus que eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igual a dança de sol Que nós chamou, peguei mais duro do que essa que nos dão Todo tempo, quanta fé pra mim é bom Pra dançar com meu vizinho numa sala de repom Todo tempo, quanta fé pra mim é bom Pra dançar com meu vizinho numa sala de repom Luiz, o poderoso Xenta Todo tempo, quanta fé pra mim é bom Pra dançar com meu vizinho numa sala de repom Todo tempo, quanta fé pra mim é bom Pra dançar com meu vizinho numa sala de repom Enquanto o fone tá soltando, tá gemido Vou rindo, vou desindo, meu sofrer pela sol E nem de nada que eu tô lhe conversando E nós chamou, peguei mais duro do que essa coisa mais melhor Todo tempo, quanta fé pra mim é bom Pra dançar com meu vizinho numa sala de repom Todo tempo, quanta fé pra mim é bom Pra dançar com meu vizinho numa sala de repom Eu fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igual a doção de sol E nós chamou, peguei mais duro do que essa coisa mais não Todo tempo, quanta fé pra mim é bom Pra dançar com meu vizinho numa sala de repom Todo tempo, quanta fé pra mim é bom Pra dançar com meu vizinho numa sala de repom Todo tempo, quanta fé pra mim é bom Pra dançar com meu vizinho numa sala de repom Então ter muita fé pra mim, pra dançar com meu vizinho numa sala de refor Luiz, o poderoso chefa